Lançamentos de PS3 a partir de 60 reais e de PS4 80 reais E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3 Games Bom, estamos de volta aí, a galerinha deu o apoio, vamos continuar a série então, vamos fazer uma série então né Vamos fechar o jogo aí, conforme eu falei, é o primeiro episódio, eu acho que são 5 episódios tá Mas vamos nessa aí, obrigado a todos que vêm acompanhando o canal aí, deixando seu like marotão Compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado tá Bora socar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo pra dar aquela força, beleza? Então vamos nessa, a gente parou justamente aqui, a gente tava atrás do nosso bacon né Ô louco, nosso porco aí, Rubem Vamos ver se a gente acha ele aí Então tem um, ó, pegadas de casco, vamos olhar Onde mais tem aqui? Aqui tem um negócio na árvore, ó Vamos olhar Vem aqui, meu garoto Eita Tá pegando fogo né O porco saiu queimando o rabo lá Vamos ver aqui Árvore da chama Ouço alguns porcos, ô louco Ele achou os irmãos dele, ó lá, falei Cadê você, meu porcos idiotas? Ô louco, não faz isso não, fi Vamos olhar ali Eita Cala-se Cala-se, 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 você me deixa louco Aqui, 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 ó Buscar Nossa senhora Assustar com galinha é fogo, hein Tá com medinho, tá? Tá com medinho Fantasia Fantasia queimando, ô louco A fantasia do lagão que tá queimando, cara Por favor, não esteja tostado Usar na fumaça Não virou bacon, fica tranquilo Tá por aqui, cara, ele tá por aqui Vem aqui seu porco, idiota Eita Nossa mãe do céu O que é que é isso aqui? Buraco escuro Não Tá claro, tô enxergando Tudo aqui Eita Eu não posso colocar Espada na mão Vou acabar morrendo Não, não, não Isso não vai dar certo não Gramas altas É bom te ver Nossa mãe do céu E agora E agora E agora Lúmen, corre Acho que conseguimos Nossa mãe do céu Eu não tô com a tecla aqui Salvou o jogo pelo menos E agora? Batalhar Volta Fica atrás É nóis mano, é nóis mano Vambora, vambora Vamos fugir daqui Daí era mais um Mais um Nossa, quebrou o espado Meu Deus do céu Vambora, perna pra quem tem Vamos fugir porco Deixa eu montar em cima de você Vem aqui Rubio Deixa eu montar em cima de você Estamos presos, estamos presos Eita Agora comprei com mais Vou pensar em algo Corre Eu vou deslair Isso que é amigo, hein Vai o porco fugir E fica ali, ó Eita Vai, 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 vai Vai fi Aqui é o ninja, mano Vou morrer Aí, pra mim que chegaram É que enfim Vamos, vamos sair daqui Vamos, vamos sair daqui E aí, Petra Sim, mas você já viu A batalla A batalla Wow Fresh From the nether Você é a primeira pessoa que eu mostrei Você riscou a vida por aquele batalla Oh, eu riscou a vida por aquele batalla Que eu vou exchangir Pra aquele batalla Tem um cara que eu vou encontrar com Emendercão Ele vai me dar um batalla Para ser o residente go-getter Pays-off every once in a while Literally O cara que você ganha o skull for O que é o seu negócio? Ele é meio estranho, eu acho Mas, hey, todos ganham o seu negócio E você nunca pensava E você nunca pensava Hey, o que é com seu Totalmente normal Not-at-all-weird Skull As longas esse cara É willing a pagar Eu ganhei O que é? Wow Wow O que? Em um único dia Você foi para o Nether Você matou um skêletão de Wither Eu quero dizer Eu construí uma Super legal Mas, ainda É muito lindo Você é você, hein? Você sabe Você poderia vir comigo Eu quero dizer Se você estiver muito nervoso Eu totalmente entendo Mas eu não me importaria Um pouco de backup O que é para mim? Respeito Admiração Eu me senti na face Por dizer isso agora E agora? E agora? Fazer a minha Pouco foi o galéu Vamos lá Receita Espada de pedra Beleza Vamos lá, Jesse Nós não temos toda noite Sim Não tem noção Nem como que monta Isso é bom Porque a gente já está Aprendendo, né? Legal Check it out Endercons Estou lit up Oh, man Parece que Lucas E oscelots Won again Desculpa, Jesse Mas, você tem que admitir Esse beacon Parece muito bonita Sim, sim Eu só queria Isso Seria o ano Que finalmente Chegamos Falei que talvez Tinha razão Oh, my God E agora? Eita Eita Isso não parece bom Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Lutar não Vamos pular Agora dá altura Nossa, escurdiu Uhul Ó Show, hein? Ele dando risadinha Nossa Ah, ele jogou Escurdiu Virou frango A galinha virou frango A galinha virou coxinha Ah, ah, ah Ah Nossa Mãe do céu Queima Forgadinha Você merguna Não cai sobre ela Forgada Eu vou ficar quieto E tal vez que eu estou Eu vou ficar quieto Eu estou menos Afonso de você Do que Afonso de você Jesse E Petra? Ei, vocês sabem Petra Meu novo Amigo super Amigo Nós estamos Super Amigo Agora Nós Ficamos A gente Enquanto Eu estava looking for Ruben Não 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 Eu Desculpe Jesse Nós Olhamos Em Onde Eu Viu Mas Eu Viu aconteceu Ah Os caras Venceu Vamos pegá-los O ano que vem Ah Vai conhecer o cara Bolo Gratis Poco Famí Os caras 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 Hum, pegadinho incerto. Vou ficar aqui. Alguma coisa... Eu sinto que vai acontecer alguma coisa. Essa pieta tá... Tá brulando eu, mano. Tá tlolando eu. E quem é você? Estou esperando. Oh, você é muito bom. Pouco dedo dur. Beleza. Ah, aqui ela está. Desculpa, eu estou lento. Mas, coisas boas são worth waiting. Eu tenho o que você pediu. Se você tem o que você promete. Nós. Você não disse nada sobre um nós quando nós nos conhecemos. E eu não gosto de surpreses. Se esses são os tipos de pessoas que você se associou com... Talvez nós devemos chamar a coisa todo. Meu amigo está bem, certo? Não tem problema aqui. Vamos não ser tão haste, ok? Isso é apenas um pouco de maldade. Vamos só fazer isso. É o que eu pensava. Proceder, então. Eu vou pegar esse diamante agora. Pegue ele. Você ganhou ele. Ah, isso não é um diamante. Não, é um Lapis. E todos os perigos e perigos de Paulo. Vamos atrás dele. Ele não pode escapar. Eu estou entregar essa diamante ou eu estou entregar a minha espalda. Ou você vai fazer ele pagar, certo? Vamos lá. Beleza. Sumiu, né, filho? Vamos lá. Ele é onde? Placa. Eita. Ah, o Luca. Falar com ele. A ver, Maria. A ver, Maria. Eu acho que vocês não conseguem ganhar esse ano. Falei que ela iria colar a gente. Eu vou deixar um olho, ok? Obrigado, eu aprecio. Então, uh... Nós estamos bem? Nós estamos bem? Sim, nós estamos bem. Bem, bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem. Até mais, Lucas. Até mais. Até mais. Axel. Axel. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Bom beleza Apareceu o símbolo de save ali Pra gente não ficar com A gameplay muito longa aí Espero que você esteja curtindo né E já sabe, quem curtiu o vídeo Aquele joinha, compartilha o vídeo Favorito o vídeo Pra ajudar aí o nosso canal E quem não for inscrito Só clicar no botãozinho abaixo aí ó Pra tá se inscrevendo E tá acompanhando o canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Fui